Quem ama, honra. E quando nós amamos a palavra do Senhor, nós devemos dar honra a Ele. Todo crédito, todo mérito é do Senhor. A palavra honra, uma palavra pequena, cinco letras apenas, carregada de um poder enorme. Porque quem tem testemunho para contar, é testemunho de dores, é sofrimento, é lágrima. E as dores é que nos trazem para perto do Senhor e nos levam para longe do mundo. As dores me trouxeram até aqui, as dores mudaram a minha vida. E eu louvo a Deus por causa delas, porque se não fossem elas, a minha vida não tinha mudado. Aprendi dessa forma a não fazer julgamentos, independente dos erros e do pecado. Eu aprendi que Deus é um Deus perdoador, a não ser que você blasfeme contra o Espírito Santo. Aprendi que através de Manassés, quando ele perde perdão, Deus fala, levanta Manassés, perdoados estão seus pecados. Aprendi que independente dos seus erros, independente do que faça, se você vai pedir perdão, Deus te perdoa. Quem confia em Deus, não atira a segunda pedra para resolver? Quem confia em Deus, não fala, a carne é mais forte? É sim, enquanto tu não jejua, enquanto tu não ora. Porque um crente funciona o seguinte, ele tem que ser como uma cadeira, tira uma perna, ela cai. E o crente que não jejua, não ora, não louva a Deus, não lê bíblia, está sujeito para cair.